Conseguiu ser libertado aqui Pessoal dos bombeiros, do SAMU Ele foi liberado, já tá chegando aqui, ó Nas cabines Foi liberado há pouco, tava preso Chegou agora Chegou agora Tá indo pra cabine 8, ok? Tá indo ali agradecer o técnico, ó Foi salvo Bem na horinha de começar o jogo Irmão Não, não Bom jogo Bom jogo, graças a nós Olha a galera, olha a galera aí, olha a festa Limassoldo chegou, agora o bicho pega Agora o bicho pega Agora o bicho pega, Limassoldo Muita emoção, Limassoldo Muita emoção Mas vamos que vamos, vamos que vamos Vamos que vamos